Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos. Eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! E aí 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 mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica, e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, moçada! Sejam super bem-vindos à nossa maratona de aprovação aqui de São Paulo. Aqui hoje a gente vai falar de ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Maíra, eu sou formada lá na Unicamp, tanto na Faculdade de Medicina, quanto na residência em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai falar da prova do Sul-São Paulo. Vamos começar aqui com uma questão quentíssima, aqui de 2023. Bora lá! Então a gente está aqui com uma paciente de 22 anos de idade. Ela fala para a gente que a menarca dela, quando ela teve a sua primeira menstruação, foi com 14 anos de idade. Ela vem no consultório falando para você que está sangrando muito, ela está com sangramentos volumosos que aparecem ali de surpresa. Às vezes ali o intervalo entre as menstruações ocorre a cada 35 dias, né? Ou então até fica mais espaçado. Demora ali às vezes 90 dias para aparecer ali o sangramento menstrual. E aí ela fala também para você que quanto mais longo é esse intervalo ali entre os ciclos menstruais, mais intenso então fica o fluxo, né? E ela também te conta que ela ganhou bastante peso ali nos últimos anos e não conseguiu controlar aí esse peso de forma adequada. Além disso, ela vem para você porque ela quer entrar ali com algum tipo de método contraceptivo, né? Ela tem medo de utilizar ali só preservativos nas relações sexuais. A questão te ajuda, né? E te mostra ali a escala de Fermi-Mangauel, que deu ali de 8 pontos. E a gente vai lembrar que ali essa escala está um pouquinho aumentada, né? A gente considera maior do que 4 ou 6, a depender ali da etnia da paciente, alterado, né? Afavorecendo o diagnóstico de irsutismo. E aí ela fala também que a paciente não apresenta aumento de pelos, ou pelo menos não refere isso para você. Mas também tem ali a queixa de acne, né? Acontece ali algumas espinhas e ela acabou ali agendando uma consulta com a dermatologista. Então vamos lá, a gente tem uma paciente com irregularidade menstrual, né? Ela fala isso para você. E também ali com uma escala de Fermi-Mangauel alterada, mostrando ali um irsutismo, né? Aí ele te ajuda também e mostra alguns exames laboratoriais. Olha ali que questão longa, né? Como a gente tem que ter atenção e ler com calma o enunciado. Ele mostra ali a prolactina, a 17-alf-hidroxiprogesterona, TSH-T4, S10, a cortisol, testosterona, um monte de coisa, tudo dentro do normal. E aí vamos lembrar que exatamente são esses exames que a gente solicita para fazer ali o diagnóstico diferencial do hiperandrogenismo. Lembra disso lá na aula, como a gente fala que a gente tem que descartar, por exemplo, uma hiperprolactinemia ou então um tumor produtor de androgênios, um tumor, por exemplo, das adrenais ou um tumor gonadal, um tumor ovariano, por exemplo. Também alterações tiroidianas. Isso ali me ajuda a pensar ali em diagnósticos diferenciais de hiperandrogenismo. Então ele fez ali já esse diagnóstico nessa paciente, veio tudo normal e ainda te dá a relação LH-FSH de 3,5, que é uma relação que realmente está um pouco aumentada. Isso me sugere que ela tem ali mais produção de LH em detrimento da produção de FSH, né? E aí a gente vai lembrar do diagnóstico provável de SOP. Antigamente a gente até utilizava ali essa relação para fazer o diagnóstico. A gente sabe que pelos critérios de Roterdan, né, atuais, isso aí já caiu por terra. Mas levanta ali um sinal de alerta que a questão está querendo te dizer ali com relação à síndrome dos ovários policísticos. E aí ele finaliza. A paciente não apresenta ali ovários micropolicísticos, né, pelo ultrassom, com base nesse caso clínico. Assinale a alternativa, correta? Então depois da gente ler esse super enunciado extenso, vamos partir para as alternativas. Então a alternativa A, não se trata de síndrome de ovários policísticos, pois não há cistos na periferia dos ovários. No exame de imagem pode se entrar então com contracepção oral. Galerinha, pensa comigo. A paciente tem irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico. Ela tem o índice de Ferman de 8. Ela fez ali uma relação LH-FSH que também está ali favorecendo o LH. Eu tenho que pensar em SOP aqui, não tenho como marcar essa alternativa. Alternativa B, não se trata de síndrome de ovários policísticos. Esquece, né? Eu tenho sim que pensar em SOP aqui, pois não há hiperandrogenismo laboratorial. E aí a gente vai lembrar que dentro dos critérios de Rotterdam, o hiperandrogenismo pode ser tanto clínico quanto laboratorial. Então não é obrigatório que eu tenha ali a testosterona elevada para fazer o diagnóstico ali da SOP. Indo em frente, alternativa C. A resistência insulínica é comum dentro das disfunções metabólicas da SOP. Perfeito, né? A gente sabe que a SOP é uma doença metabólica. Ela cursa ali com uma hiperinsulinemia que até vai piorar o meu hiperandrogenismo, né? Mas aí ele continua, a contracepção oral está contraindicada devido ao risco aumentado de eventos trombólicos, né? Eventos trombóticos. Pessoal, a gente sabe também que dentro do tratamento da SOP, a gente lança a mão sim dos anticoncepcionais combinados, né? Orais, para regularizar o ciclo e até melhorar o hiperandrogenismo quando a gente usa uma progesterona que tem ação ali antiandrogênica. Então nada a ver essa alternativa, vamos também excluir ela. E aí vamos para a alternativa D, que é a alternativa correta, né? Trata-se de síndrome dos ovários policísticos com fenótipo B. E, perfeito. O fenótipo B da SOP, moçada, é aquele em que a gente vai ter o hiperandrogenismo, seja clínico ou laboratorial, associado à irregularidade menstrual, que são exatamente dois critérios ali de Rotterdam, dentre aqueles três que a gente utiliza para o diagnóstico da SOP. O tratamento inicial inclui atividade física e dieta adequada, além de contracepção oral combinada, que deve atenuar ali o irsutismo clínico. Perfeito, né? Essa é a alternativa que a gente vai marcar como correta. E aí a alternativa E trata-se de SOP e fenótipo D. Fenótipo D não seria o caso aqui, tá? O D é quando a gente tem irregularidade menstrual e ovários micropolicísticos, né? Ou de aspecto policísticos no ultrassom. E o anunciado trouxe aqui para a gente que isso não ocorre nessa paciente. Então essa alternativa fica ali para fora. Então essa foi essa questãozinha. Vamos então abrir ali a aula com a menorreia ZISOP, que é o top 1 dos focos ali cobrados dentro da ginecologia obstetrícia pela prova do Sul-São Paulo ali dos últimos anos. Então eu quero lembrar para vocês qual que é a definição de amenorreia. Vocês estão cansados de saber, né? Quando eu falo ali de amenorreia primária, ou seja, aquela paciente que nunca menstruou na vida, ela não teve amenarca, né? Então eu posso definir como ausência de amenarca até os 13 anos de idade, se essa paciente não teve ali o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Então ela não teve ali a telarca, a pubarca. Então se até os 13 anos, sem aparecimento de caracteres sexuais, ela não menstruar, eu defino ali uma amenorreia primária e inicio a investigação. Outra possibilidade é aquela paciente que teve sim o desenvolvimento da telarca ou da pubarca, mas não menstruou até os 15, eu espero um pouco, né? Vamos lembrar que quando eu tenho a telarca, eu posso esperar ali até 2 anos para o desenvolvimento da amenarca. Então se essa paciente teve ali o desenvolvimento de mamas, eu sinalizo ali que eu tenho estrogênio, então eu posso aguardar um pouquinho ali para definir esse diagnóstico de amenorreia. Agora seguindo em frente, quando eu falo em amenorreia secundária, que é aquela paciente que já menstruou na vida, né? Mas aí ela cessa os períodos menstruais, cessa ali os ciclos menstruais. Como que eu defino isso? Então a definição é, quando eu tenho ali ausência de menstruação por pelo menos 3 ciclos prévios. Outra possibilidade é aquelas pacientes que tem ali uma irregularidade menstrual, então ela tem ciclos com intervalos mais longos, então intervalos maiores do que 35 dias. E aí nesses casos eu vou definir a ausência de fluxo menstrual por pelo menos 3 meses e não 3 ciclos, combinado? Então essas são as definições ali, tanto de amenorreia primária, quanto de amenorreia secundária. E aí como que eu vou raciocinar diante de uma paciente que está ali com uma amenorreia primária, né? Como que eu vou iniciar essa investigação? Então eu trouxe aí para vocês 3 itens que a gente tem que pensar na hora quando a gente atende esse tipo de paciente. A primeira coisa eu tenho que me questionar, né? Se ela tem ali o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então eu vou examinar, fazer um exame físico minucioso dessa paciente e avaliar se ela tem ali o desenvolvimento de mamas, se ela tem ali o desenvolvimento de pelos, o aparecimento de pelos pubianos. E aí eu vou lembrar do estadiamento de tâmer. Em segundo lugar eu tenho que entender se ela tem útero, né? Então eu vou além de fazer um exame físico ali, mais abdominal, né? Mais difícil a gente identificar o útero num exame abdominal, numa paciente ali adolescente, né? Mas eu vou também pedir um ultrassom, né? Um ultrassom pélvico via abdominal para identificar se eu tenho útero ou não. Se eu não tiver útero, eu tenho que com certeza pedir um cariótipo. Eu posso estar diante ali de alguma alteração. Por exemplo, uma síndrome de Morris, que é um 46XY, que eu não tenho útero. Então eu tenho que, é mandatório, né? Se eu não tenho útero, solicitar o cariótipo. Agora, se eu tiver útero, eu tenho que solicitar um FSH para entender justamente se eu estou diante de uma alteração central ali, pensando no meu eixo hipotálamo, hipófise ovário, se eu tenho uma alteração central ou se eu tenho uma alteração ali ovariana. Aí pronto, dosei FSH. Vou entender ali essa diferenciação. E se eu identificar que a minha causa é gonadal, ou seja, o meu FSH está lá em cima, está super alto, o meu hipotálamo e a minha hipófise está mandando informação para o meu ovário e meu ovário simplesmente não responde, eu vou pensar numa causa gonadal? Eu também vou pedir o meu cariótipo, porque eu tenho que pensar na possibilidade de uma digenesia gonadal. Então, fechando aqui. Diante de uma paciente com amenorréia primária, eu fiz ali o diagnóstico diante daquelas definições que a gente conversou no slide anterior, eu vou fazer um exame físico, analisar pelarca, pubarca, fazer um ultrassom para avaliar ali se ela tem útero, FSH, né? Porque eu vou entender ali se eu estou diante de uma causa central ou gonadal, e o cariótipo em casos específicos, como a ausência de útero, ou quando eu tenho um FSH muito elevado, em que eu penso ali numa causa gonadal. Então, vamos pensar primeiro numa paciente que não tem caracteres sexuais secundários. O que isso me sinaliza? Que essa paciente não tem estrogênio, pessoal. Lembra que a telarca, ela é justamente ativada ali pela produção de estrogênio, pelo estrogênio. Então, ou eu tenho uma falha na gônada, né? Então, a minha gônada, o meu ovário não produz estrogênio, e daí eu vou chamar isso de hipogonadismo, né? Então, quando eu penso em hipoestrogenismo, eu vou falar em hipogonadismo, combinado? Então, é um hipogonadismo e hipergonadotrófico. Gonadotrófico se diz respeito ali à parte central, hipotálamo, hipófise. Então, eu vou ter meu FSH lá em cima alto, meu hipotálamo e minha hipófise trabalhando para estimular meu ovário, ele não responde. Então, eu tenho ali uma falha gonadal. Principal causa as gigenesias gonadais, sendo que ali um representante super famoso ali, conhecido de vocês, é a síndrome de Turner. Agora, outra possibilidade dessa falha da produção estrogênica, é uma falha central. Então, eu tenho algum problema ou no meu hipotálamo ou na minha hipófise, e aí eu vou chamar isso de hipogonadismo e hipogonadotrófico. Ou seja, o meu FSH, ele vai estar baixo, pessoal, porque não está funcionando direito ali algum desses órgãos, né? E o que eu tenho que pensar, né? Quando eu penso no hipotálamo, a principal causa aqui vai ser a síndrome de Kalman, em que eu tenho ali uma deficiência na produção do meu GNRH, que não vai, então, estimular a minha hipófise a produzir FSH. E aí eu tenho aquela associação super curiosa, né? De amenorréia primária e anosmia. Grava bem essa síndrome, porque vira e mexe, ela cai na sua prova. Quando eu penso em hipófise, eu tenho que, com certeza, pensar ali em algum tipo de tumor, né? Um adenoma que esteja ali afetando essa produção ali hormonal. Agora, se eu tenho presença de caracteres sexuais secundários, né? Então, indo para o outro espectro ali da amenorréia primária, eu vou entender que eu tenho alguma produção estrogênica, que veio ali ou do meu ovário, da minha gônada que está funcionando normalmente, ou então, eu tenho a produção de hormônios masculinos, os meus androgênios, que vão ser convertidos perifericamente em estrogênios, né? Então, aqui eu coloco até um exemplo da síndrome de Morris. A síndrome de Morris, eu vou ter ali uma conversão dos meus androgênios em estrogênios, e eu posso até ter mamas hipodesenvolvidas aqui. Então, guarda aí essa informação. E aí, por que que nesses casos em que eu tenho telar, que eventualmente pubarca, eu não menstruo, né? Então, existem duas possibilidades. Ou essa paciente não tem útero, né? Que responda ali a esses hormônios produzidos, e aí eu tenho que pensar. Tanto na genesia mileriana, que é simplesmente ali a síndrome de Roktansky, né? Que eu não vou ter útero, né? Ou na síndrome de Morris, que é justamente a insensibilidade aos androgênios. Então, é um paciente que é 46XY e não tem útero. E a outra possibilidade é aquela paciente que tem útero, sim, mas ela tem ali uma causa obstrutiva, ou canalicular, também chamada de criptomenorréia. Então, ela tem ali alguma obstrução e eu não consigo exteriorizar ali esse ciclo menstrual. Então, eu trouxe esse fluxograma pra gente tentar solidificar esse conhecimento e ajudar vocês ali na resolução das questões da prova do SUS. Então, atendo a uma paciente com amenorréia primária, vou fazer o meu exame físico, o meu ultrassom pélvico pra avaliar se eu tenho útero. Essa paciente, né, nesse primeiro lado ali desse fluxograma, ela não tem caracteres sexuais secundários, não tem telarca ou pubarca. Se essa paciente não tiver útero, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Solicitar um cariótipo. Vou pedir, se ele vier ali um cariótipo XY, eu tenho que pensar ali na possibilidade de deficiências enzimáticas específicas. Agora, se ela não tem caracteres sexuais secundários, mas ela tem útero ali quando eu faço o meu ultrassom, eu faço um FSH pra diferenciar a causa central de gonadal. Se esse FSH for ali baixo, significa que o meu hipotálamo ou a minha hipófise não estão funcionando. Como principal causa hipotalâmica, eu vou pensar na síndrome de Kalman e causa ali da hipófise, eu vou pensar em algum tumor. Se eu tenho um FSH elevado, então o meu hipotálamo e a minha hipófise estão funcionando normalmente, mandando a informação pra minha gônada que não responde. Daí eu vou pensar, sim, numa causa gonadal. Vou pedir meu cariótipo, eu tenho que pensar na possibilidade de eu estar diante de uma digenesia gonadal, sendo a síndrome de Turner ali o principal representante ali das digenesias. Ou então, se vier normal esse cariótipo, com certeza eu tenho que pensar numa possibilidade de uma insuficiência ovariana precoce. Partindo pro outro lado ali do meu fluxograma, essa paciente eu examinei ela, mas ela tem caracteres sexuais secundários aqui. Então, ela tem telarca, ela tem pubarca. Eu faço o meu ultrassom, ela tem útero, causa canalicular. Então, ela tem provavelmente ali uma criptomenorreia. Agora, se eu faço ali o meu ultrassom e ela não tem útero, né? Eu vejo ausência de útero. É clássico essa diferenciação ali que eu vou fazer através do meu cariótipo da síndrome ali de Rochtansky, que seria a agenesia mileriana, com a diferenciação da síndrome de Morris, que seria a insensibilidade aos androgênios. Ou seja, na síndrome de Morris, os receptores de testosterona não funcionam. Então, a testosterona não consegue ali agir. E aí, eu trouxe pra vocês ali um quadrinho pra tentar diferenciar e facilitar, né? Os diagnósticos diferenciais da menorréia primária. Então, vamos começar. O paciente tem útero, ela tem FSH normal. Eu fiz um cariótipo, é um cariótipo feminino, 46XX. O que é a principal hipótese que eu tenho que pensar? Com certeza, uma obstrução, uma criptomenorréia. Sendo que as principais causas ali vão ser um septo vaginal, que pode ser um septo vaginal tanto parcial quanto total, ou até um hímenim perfurado. Outra possibilidade que eu trouxe aqui, que foge da criptomenorréia, seria a possibilidade de uma anovulação. Essa paciente não ovula, não faz corpo lúteo, não produz progesterona, ela não finaliza esse ciclo endometrial, então ela não menstrua, tá? Um pouco menos comum, pensando em amenorréia primária, a gente vai ver ali a anovulação mais no contexto da amenorréia secundária, tá? Mas é importante que vocês saibam que pode sim ser uma possibilidade. Partindo em frente, eu tenho útero sim, em outro caso, né? Eu tenho útero, o meu FSH aqui é baixo, hum, eu tenho algum problema central aqui. Faço meu cariótipo normal, um cariótipo feminino. Quais as possibilidades que eu tenho então? Ou eu posso ter uma puberdade tardia, meu eixo ali tá demorando pra amadurecer, ou alguma disfunção realmente do meu hipotálamo e da minha hipófise. Quando eu penso em hipotálamo, eu penso na síndrome de Kalman, amenorréia com anosmia. Quando eu penso ali em hipófise, eu posso pensar um tumor hipofisário ali, um prolactinoma, produzindo ali prolactina, ou até ali uma hiperprolactinemia mesmo, de causa idiopática, por exemplo. Seguindo em frente, outro casinho, paciente com útero positivo, nesse caso com FSH elevado aqui, né? Com cariótipo variável. Quais as possibilidades que eu tenho que pensar? Vamos lembrar, FSH alto causa gonadal, hipotálamo e hipófise funcionando muito bem, tentando estimular meu ovário que não responde. Primeira possibilidade, insuficiência ovariana prematura, né? Então, aquele ovário que ele entra em falência antes do tempo, né? Dentre as causas de insuficiência ovariana prematura, boa parte delas é idiopática, tá? Muitas vezes acontecem ali até como uma amenorréia secundária. Essa paciente menstrua, ela chegou até ali uma função ovariana, mas antes dos 40 anos acaba entrando em falência. Mas eu também posso abrir esse quadro, sim, com uma amenorréia primária. Outra possibilidade de causa de insuficiência ovariana prematura é a própria digenesia gonadal. Na verdade, na digenesia gonadal, eu não tenho um parêntico ovariano ali que seja funcional, que consiga produzir os meus hormônios necessários. Então, como principais causas ali, eu trouxe para vocês a síndrome de Tanner, que eu vou fazer o cariótipo, vai vir um 45X0, e a síndrome de Sauer também, 46XY. E outra causa possível, né, diante deste quadro, é sim a síndrome do X frágil. Seguindo em frente, eu trouxe aqui a diferenciação, e essa é clássica, tá? Já caiu na prova do SUS ali, então presta atenção nesse quadro, que é a diferenciação entre a síndrome de Roktansky e a síndrome de Morris. Isso aí vai ser quando eu faço ali meu ultrassom, e a paciente não tem útero, é uma amenorréia primária sem útero. E eu tenho o FSH normal, porque o meu eixo aqui tá normal, né? Então, quando eu faço o meu cariótipo e vem 46XX, eu penso sim numa malformação mileriana, que é a síndrome de Roktansky, que seria justamente ali a agenesia mileriana completa. Ou seja, eu não tenho, eu não tenho a formação daquelas estruturas que os ductos de Miller naturalmente formariam, né? Então, eu não tenho útero, eu não tenho as minhas tubas uterinas, e nem ali os meus dois terços superiores da vagina. Eu tenho ovários normais, né? Essa paciente, ela tem um fenótipo ali feminino, né? Um cariótipo feminino, e caracteres sexuais então presentes, né? Então, meu eixo funciona. No outro caso, o cariótipo é 46XY. De cara, eu penso na insensibilidade aos androgênios, então é aquele paciente ali 46XY, então o cariótipo é masculino, então ele tem testículo, ele tem gene SRY, ele produz testosterona, só que essa testosterona não consegue agir nos receptores, os receptores são disfuncionais. E aí eu não tenho a formação ali de uma genitália externa masculina. Ele tem ali os testículos, né? Então, mas ele não consegue ali, porque ele não tem testosterona, formar a genitália externa, então ele acaba formando uma genitália externa feminina. Então, não tem útero, trompas, né? Porque justamente é um cariótipo masculino. E eu posso ter ali uma vagina que pode ter um comprimento normal, tá? Pensando também ali na parte da telarca, essa paciente, né, que tem um cariótipo masculino, ela pode sim ter o desenvolvimento das mamas. E eu vou lembrar pra você que justamente lá os androgênios em grande quantidade circulantes que não funcionam acabam ali se convertendo perifericamente a estrogênio e ajudando ali no desenvolvimento das mamas. Lembrando que os pelos podem ser tanto escassos quanto ausentes. Isso vai depender do nível de bloqueio ali desse receptor de testosterona, combinado? Então, grava ali essa tabela, ela é super clássica das questões, tá? Partindo então pra menorréia secundária. Também, qual que é o racional? O que eu tenho que pensar quando eu atendo ali uma paciente que fala pra mim que parou de menstruar? Primeira coisa é primordial excluir gravidez. Vamos pedir um beta-HCG ali, uma fitinha urinária, um preg-teste no pronto-socorro ou no consultório. Isso aí é fundamental, galera, porque muita paciente chega ali com queixa de 3, 4 meses sem menstruar e simplesmente nem passou na cabeça que ela podia estar gestante. Então, vamos excluir gravidez. Segundo lugar, vou pedir prolactina, TSH e T4 livre. São ali causas importantes de irregularidade menstrual e amenorréia, né? Então, vou ter que excluir ali uma hiperprolactinemia e até um hipotireoidismo. Em terceiro lugar, eu posso lançar mão do teste da progesterona e em seguida a progesterona estrogênica. O que que significa esses testes? Só quero lembrar você que isso aí é bem teórico, tá? Então, isso tá ali no manual da FEBRASGO. Se você ler ali os tratados de ginecologia, vai ser citado esses testes pra vocês. Eles auxiliam pra gente tentar diferenciar ali essa amenorréia. Entretanto, a prática clínica deles hoje não é tão utilizada, tá? A gente não usa mais tanto isso justamente porque a gente consegue solicitar os exames, o FSH, o traçom e fazer ali uma boa diferenciação, tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam que eles existem, porque isso cai nas questões de concurso de residência médica. Então, primeiro, eu vou fazer o teste da progesterona. O que que eu penso aqui, né? Eu vou dar primeiro a progesterona pra entender se essa paciente não tá menstruando, porque falta progesterona. E por que que faltaria progesterona, né? Porque essa paciente não ovula, não faz corpo lúteo, o corpo lúteo que produz a progesterona, né? Não produzindo progesterona, não faz o ciclo endometrial, não menstrua. Então, eu penso ali, por exemplo, numa síndrome dos ovários policísticos. Então, se eu dou o teste da progesterona e ele é positivo, ou seja, a paciente menstruou, fechou. Provavelmente, eu tô diante de uma anavulação crônica, eu vou fazer os diagnósticos diferenciais com relação a isso. Agora, eu dei progesterona, ela não menstruou, provavelmente o problema não é falta de progesterona, você concorda comigo? O problema deve ser a falta do outro hormônio, que é o estrogênio. Então, eu vou dar estrogênio e progesterona ali numa segunda fase desse teste. Se ele vier positivo, provavelmente o problema, então, é hipoestrogenismo. Então, essa paciente não menstruou, porque não tem estrogênio. E aí, eu vou pedir um FSH pra diferenciar se essa causa ali é gonadal no ovário, né? Ou central, hipotálamo, hipófise. Agora, se for negativo, isso significa pra mim que eu dei estrogênio e progesterona, essa paciente não menstruou, meu problema não é falta de estrogênio, meu problema é outro, né? Então, vai ser ali, provavelmente, um problema canalicular, um problema obstrutivo. E aí, eu quero que vocês lembrem da síndrome de Asherman, que é aquela síndrome das sinequias uterinas, quando eu faço ali uma curetagem pós-aborto, por exemplo, né? Então, lembre ali dessa possibilidade. Então, gravando ali esse fluxograma, a menorréia secundária, excluo gravidez, peço ali TSH e prolactina, TSH alterado, penso ali em hipotiroidismo, prolactina alterada, penso em alteração da prolactina, posso ali fazer até uma ressonância de célula túrcica, posso partir, então, para os testes, se for normal, né? TSH e prolactina, parto para o teste de progesterona, se ele for ali positivo, penso numa anavulação crônica, se teste de progesterona ali negativo, vou fazer o teste combinado com estrogênio e progesterona, se ele for negativo, significa que não falta nem estrogênio e nem progesterona aqui. Então, provavelmente, ali eu estou diante de uma causa obstrutiva, síndrome de Aschermann. Teste de estrogênio e progesterona positivo me sinaliza que falta estrogênio, eu estou diante de um hipoestrogenismo, vou pedir meu FSH, se for alto, penso numa causa ovariana, se for baixo, penso numa causa central. Fechado. Essa tabelinha, então, para a gente diferenciar, lembrando que prolactina alta, eu vou pensar, por exemplo, num adenoma, ou ali naquelas drogas que agem no metabolismo da dopamina, vão alterar minha prolactina, ou até, na maior parte dos casos, acaba sendo idiopático. Quando eu tenho prolactina normal, mas eu tenho um FSH normal, vou pensar ali em anavulação crônica, ou vou pensar ali numa causa canialicular, que é a síndrome de Aschermann. Se esse FSH virar alto, eu penso numa calça gonadal, no contexto da menorréia secundária, eu vou pensar em FOP, em falência ovariana prematura, que eu vou diagnosticar quando eu faço meu FSH, em pelo menos duas dosagens maiores do que 25, em quatro semanas. E eu, com intervalo ali de quatro semanas. Se meu FSH for baixo, vou pensar numa causa central, ou numa menorréia hipotalâmica, tumores de hipófise, ou até na síndrome de Sheehan. E aí não confunde Sheehan com Aschermann, tá? Síndrome de Sheehan, é aquela que eu tenho aquela necrose da hipófise pós-parto. Então aquela paciente teve uma hemorragia pós-parto muito importante, e faz ali um choque hemorrágico, uma necrose dessa hipófise, e ela para de produzir os hormônios ali desse órgão. Então é a síndrome de Sheehan. Síndrome dos ovários policísticos, vamos só pincelar então aqui, porque cai na prova do SUS, tá? Anavulação crônica hiperandrogênica, então eu tenho aumento dos meus androgênios, vão alterar a pulsatilidade do meu GNRH no meu hipotálamo, aumento o LH em detrimento do FSH, aumenta aquela relação LH-FSH. Lembra que é uma doença metabólica, então eu vou ter aumento da minha insulina, que também vai piorar o meu hiperandrogenismo, lembra que a insulina é LH-like, tá? Então ela vai piorar ali a minha produção de androgênios. Vou pesquisar nessa paciente sempre sinais ali de doença metabólica, de síndrome metabólica, como por exemplo ali a acantose níglicans, me mostrando ali a resistência insulínica, paciente com obesidade até ali alteração de síndrome metabólica, que a gente vai pensar hipertensão arterial, aumento da circunferência abdominal, aumento do peso. Lembrar que a SOP é um diagnóstico de exclusão, sempre vou excluir outras causas de hiperandrogenismo e até de anavulação crônica. Lembrar dos critérios de Rotterdam, eu tenho que ter pelo menos dois desses três. O primeiro é anavulação crônica, paciente ali com irregularidade menstrual. E o segundo é o hiperandrogenismo, que pode ser tanto clínico, seja no meu exame físico ou pelo índice de ferriman-gauel, ou então laboratorial, quando eu tenho a minha testosterona livre aumentada, aquela que eu uso SHBG para calcular, lembra? Terceiro critério, ovários policísticos, que vão ser ali caracterizados quando eu tenho mais do que 20 folículos de 2 a 9 milímetros em um ovário, ou então um volume ovariano de pelo menos um ovário maior do que 10 centímetros cúbicos. Qual que é o tratamento da SOP? Mudança de estilo de vida, é uma doença metabólica, que pode ter ali grande associação com síndrome metabólica. Vou orientar dieta, exercício físico. Posso dar anticoncepcional oral combinado, lembrar que não é o tratamento curativo, não tem um tratamento curativo aqui com anticoncepcional, aqui eu só vou regularizar a menstruação dessa paciente, proteger esse endométrio e até melhorar ali o issutismo, se eu pensar em dar uma progesterona antiandrogênica, que eu vou pensar na ciproterona, genogeste, hidrospirenona. Posso lançar a mão da espironolactona, que ela tem ali uma ação antiandrogênica naquelas pacientes que tem issutismo importante, finasterida se ela tiver alopécia e metformina especialmente se ela tiver ali uma resistência insulínica, desculpa. Galera, vamos então agora para a próxima questãozinha do SUS, a gente vai para um próximo foco aqui importantíssimo, também de 2023. Estamos com uma paciente 39 semanas, 4 dias, interna na maternidade para você, para a indução do trabalho de parto. Ela foi avaliada, ela estava com colo impérvio, colo fechado, longo, com aproximadamente 3 centímetros. O que ele quer dizer para você com colo longo? Colo que não esvazia, não fez o esvaecimento, colo que não apagou ainda, é um colo grosso, né? Então, colo impérvio, longo, está no plano 0 de Delis, tem consistência intermediária e posição intermediária. E aí, é simples, ele te pergunta qual que é o índice de Bishop? E aí, eu quero que você lembre dessa tabelinha aqui, super importante, que cai na prova do SUS, tá? Caiu em 2022, caiu em 2023, vamos lembrar. Eu quero que vocês lembrem que são 5 critérios e apenas um deles que vão ser referentes ao feto. Então, o primeiro vai ser a dilatação uterina, o segundo, a posição do colo, né? Se ele ainda está ali muito posterior ou se ele já está evoluindo, ficando ali intermediário ou até anteriorizado, que ali vai ser lá em uma fase mais avançada do trabalho de parto. Consistência desse colo, então, a gente, lembra ali, quando a gente toca a paciente, faz o toque vaginal, a gente percebe se é um colo mais amolecido, se é um colo mais grosso, mais duro, mais firme. Apagamento do colo, né? Seria a outra informação que eu tenho ali da mãe, né? Então, é o esvaecimento, tá? O único que se refere ao feto é esse aqui, plano zero, o plano de deli, né? Onde que está ali a apresentação fetal, a altura da apresentação fetal. No caso dessa questão, então, eu tenho um colo fechado, né? Eu tenho ali zero pontos, posição intermediária, um ponto, consistência média, um ponto, plano ali de deli, ele estava em zero, né? Então, eu tenho dois pontos com apagamento zero, né? Lembra que estava escrito que o colo tem 3 centímetros, um colo longo, ainda não esvaeceu. Isso totaliza ali uma pontuação de 4, um bicho pediço favorável. Então, ali, alternativa C, fica a minha resposta. E aí, essa questão abre para o segundo tema, top tema do SUS São Paulo, que cai bastante lá, que é a assistência ao parto. Vamos pincelar rapidamente ali os principais focos que caem sobre trabalho de parto, né? Na prova do SUS. Então, indução de trabalho de parto, quais são as indicações? moçada, isso aí tem que estar na ponta da língua. Primeira coisa, aminorexia prematura, RPMO pré-termo. Então, ali, após as 34, 36 semanas, eu vou induzir o trabalho de parto. Paciente com core aminionite, então, tem sinais de infecção. Gestações pós-data, acima de 41 semanas. Pacientes que têm ali alguma comorbidade, um diabetes gestacional, uma hipertensão crônica, uma hipertensão gestacional, um lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, eu vou fazer a indução do trabalho de parto ali numa determinada idade gestacional. Complicações fetais, eu também posso ter que adiantar ali esse parto. Pacientes com óbito fetal, tá? Óbito fetal, em geral, a gente prefere a indução do parto do que fazer a cesariana. Ou então, aquela paciente que tem alguma malformação fetal, sem um prognóstico ali para a vida extruterina, eu posso partir também para a indução do parto. Quais que são as contraindicações? É basicamente todas aquelas situações que vão contraindicar justamente o parto vaginal. Então, a placenta prévia, né? Tanto a placenta prévia total quanto a parcial. Lembra ali que a placenta de inserção baixa, se eu tiver estabilidade hemodinâmica, vitalidade fetal boa, e um sangramento leve ou até ausente, eu posso tentar o parto vaginal. Mas a placenta prévia total e parcial, recobrindo ali o colo uterino, eu vou partir ali para a minha cesárea. Paciente com esterotomia prévia, então ela fez ali uma miomectomia, por exemplo, eu vou contraindicar. Apresentações fetais anômalas, obviamente, né? Uma apresentação córbica, eu não tenho como prosseguir para um parto vaginal. Paciente com herpes no canal de parto, eu posso fazer ali uma transmissão para esse feto. Pacientes com vasaprévia, aquela apresentação dos vasos ali do cordão umbilical, entre a apresentação fetal e o colo uterino pode sangrar indicação ali absoluta de cesárea. Ou então, um feto com sofrimento fetal agudo ou crônico, né? Uma vitalidade fetal não tranquilizadora. Então, eu tenho que sempre, né? Quando eu avalio a possibilidade de indução, ver quais são as indicações, quais são as contraindicações e também entender qual método eu vou usar, né? Se eu vou usar, por exemplo, o método de Krause, o misoprostol, a ocitocina, eu tenho que entender isso. Então, ali, índice de Bishop grava essa tabelinha, né? Já discutimos sobre ele nessa questãozinha do SUS de 2023, tira a print dessa tela. E aí, eu quero que vocês entendam quais são os períodos clínicos do trabalho de parto, porque isso também já caiu na prova do SUS, tá? Então, rapidamente, primeiro período é o período de dilatação, né? Tanto a fase latente quanto a fase ali ativa do trabalho de parto. Segundo período é o período expulsivo, a partir de 10 centímetros de dilatação, dilatação total. Terceiro período, período de secundamento, ou período de dictação placentária. E quarto período, período de Greenberg, que é o período justamente ali de miotamponamento, né? De contenção ali daquele sangramento. Primeiro período de dilatação é justamente aquele que eu formo o segmento inferior, então eu inicio ali o trabalho ali do meu útero para fazer a dilatação cervical e ter esse nascimento. Bolsa das águas, eu vou palpar bolsão a hora que eu faço o meu toque vaginal. Dilatação, ela é progressiva. Quando eu estou ali na fase latente, eu considero ali até 3 centímetros. Na realidade, a gente já tem referências, né? Incluindo a OMS que fala para a gente que eu posso considerar a fase latente até 5 a 6 centímetros. E a fase ativa, a partir de 5 a 6 centímetros, né? As literaturas anteriores ainda falavam de 3 ou 4, que seria ali na fase ativa que eu vou abrir o meu partogramo. Lembrar que nas primigestas a média de dilatação nessa fase é de 1,2 centímetros por hora e nas multíparas um pouco mais, né? 1,5 centímetros por hora. Lembrar que a diferença ali de primíparas e multíparas nas primíparas eu vou ter ali tanto esvaecimento desse colo, então pensa ali que eu tenho o colo longo, né? Ele vai esvaecendo, né? E depois ele dilata, certo? Então nas primíparas eu vou ter o esvaecimento e a dilatação como comitantes. Já nas multíparas não. Percebe como ela esvaece tudo? Olha a diferença daqui pra cá. Esvaece tudo e depois dilata. Então lembra aí dessa diferença. Qual que é a conduta no período de dilatação? Vou fazer sinais vitais e estimular posições verticalizadas. Não tenho que fazer jejum aqui, eu posso dar dieta leve pra essa paciente ou líquida depender da aceitação dela. Presença de acompanhante é obrigatória, obrigatória não, desculpa, é permitida. Então tá dentro da lei, essa paciente tem direito à presença de acompanhante, Ela só não tem se ela não quiser, combinado? Deambulação. Então vou orientar que essa paciente deambule pra facilitar ali a descida, a apresentação fetal. O toque vaginal ali recomendado, seja pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, a cada duas ou quatro horas, difere um pouco a depender da literatura. A miniotomia, tenho que tomar muito cuidado porque eu tenho risco de prolapso de cordão se eu fazer ali a ruptura dessa bolsa e essa apresentação fetal não estiver bem apoiada, tá? Então eu tenho esse risco. Eu posso lançar a mão da miniotomia pra corrigir distócias funcionais, pacientes que não tá ali com uma contração boa e entendimento da variedade. Então às vezes esse parto não tá caminhando muito bem, eu faço a ruptura de bolsas pra justamente fazer o toque vaginal e entender se eu tenho alguma distócia ali de variedade de posição. E também posso fazer a minha miniotomia se eu estiver pensando em, por exemplo, partir pra um fórceps, tá? Então é necessário que eu tenha ali a bolsa rota, né? Qual que é a conduta no período de dilatação? Vou auscultar esse meu BCF antes, durante e após a contração. Lembrar que se pacientes forem ali de baixo risco, eu posso auscultar a cada 30 minutos, alto risco a cada 15 minutos. Lembrar que eu não preciso fazer cardiotocografia pra essas pacientes de baixo risco, tá? Aumenta a taxa de cesárea. Então a gente vai evitar fazer isso. Período expulsivo. Então quando a paciente atinge a dilatação, total, até a expulsão, até o nascimento. Nas primigestas, em média, vai durar ali 50 minutos. Na multípera, 20. E aí lembrar o que é considerado um expulsivo prolongado. Nas primigestas, é duas horas sem analgesia. Se eu acrescento analgesia ali, eu acrescento uma hora. Então até três horas com analgesia. Nas multíperas, até uma hora. Se eu tenho analgesia, até duas horas então. Lembrar que é esse momento que a gente tem os puxos maternos espontâneos. Clampeamento do cordão no expulsivo. Eu vou fazer o clampeamento tardio. Lembra ali da conduta ativa para prevenção de hemorragia pós-parto. Então posso ali esperar o clampeamento tardio. Em geral, até três minutos eu percebo o pulsar ali, ele cessa, né? O cessar do fluxo. Então eu posso clampear esse cordão. Quando que eu vou fazer o clampeamento imediato? Pacientes com HIV, pacientes que estavam ali o feto com sofrimento fetal agudo, ele precisa de um atendimento da neonatologia ou então com RH negativo materno para evitar ali o contato e risco de sensibilização fetal. Sensibilização materna, desculpa. Terceiro período de equitação, saída da placenta. Então ela é do nascimento ali até a expulsão da placenta. Dura ali entre cinco e dez minutos. É considerado prolongado se ultrapassa os trinta minutos e eu tenho que agir, ter alguma medida intervencionista se ultrapassar pelo menos uma hora porque aí eu tenho um aumento do risco de hemorragia. E o que acontece ali quando eu tenho essa dificuldade de saída da placenta? Eu tenho que evitar fazer aquela tração intempestiva, né? Então na hora que a gente está ali com o Kelly, segurando esse cordão umbilical, eu não tenho que colocar muito peso porque eu posso romper esse cordão umbilical, tá? E aí isso pode dificultar bastante a saída ali dessa placenta. ou então até promover uma inversão do útero porque se essa placenta está grudadinha ali no útero, ela inverte e aí é uma situação ali catastrófica. Então vamos evitar fazer isso. E aí quando isso acontece, né? Quando eu tenho retenção placentária, eu vou fazer a extração manual dessa placenta com a mão mesmo, às vezes até com a necessidade de curetagem, mas sob anestesia. Condutativa então é tração controlada do cordão. Vou prescrever a ocitocina para prevenir ali a hemorragia pós-parto. Por fim, quarto período, né? É aquela primeira hora pós-parto, é justamente o momento que a gente tem o miotamponamento com as ligaduras vivas ali de pinar e o trombo tamponamento justamente para a gente evitar a hemorragia. distócias pós-parto. Eu vou só pincelar aqui para vocês lembrarem, relembrarem. Fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, período pélvico prolongado, parada secundária da descida e parto tactócito. Fase ativa prolongada, é aquela que ali está demorando para dilatar. A velocidade é menor que um centímetro por hora. As contrações uterinas não estão funcionando bem. O que eu vou fazer? Estimular a verticalização, deambulação e avaliar se eu preciso, por exemplo, entrar com uma ocitocina para melhorar essas contrações. Pode ser uma distócia funcional ou até fazer uma amniotomia para melhorar ali o encaixe desse bebê ali e a descida da apresentação fetal. Essa ali é o partograma clássico. Perceba ali como o triângulo pretinho, que é a dilatação, ela ultrapassa ali tanto a apresentação fetal, a linha de alerta e linha de ação, mas eu ainda não tenho caracterização de parada secundária nem de descida nem de dilatação aqui. Parada secundária da dilatação. É aquele toque vaginal com dilatação mantida por pelo menos duas horas. O que eu vou fazer? Avaliar a distócia funcional. Eu vou ver como é que está a contração dessa paciente. Pode ser que eu tenha que entrar com uma ocitocina, né? Então, analgesia é uma possibilidade também. Às vezes a paciente está muito ansiosa, isso atrapalha também o trabalho de parto. Vou estimular ali posições verticalizadas, deambulação. Ali é o partograma clássico da parada secundária da dilatação. Então, vejam aqui dois triângulos no intervalo de duas horas com dilatação mantida, tá? Isso aqui é o clássico da parada secundária da dilatação. Período pélvico prolongado. Tenho dilatação total, mas eu não tenho parada da descida ainda aqui, tá? Essa descida está devagar, morosa, né? Geralmente acontece por distócia funcional, contrações ineficientes. O que eu vou fazer aqui? Posso fazer a minha aminotomia, verticalizar essa paciente e também ali lançar a mão da ocitocina para melhorar essas contrações. Em algumas situações, né? Tanto para alívio materno, eu posso lançar a mão do fórceps sim para abreviar esse período expulsivo. Essa ali seria então o partograma clássico do período pélvico prolongado. Eu tenho dilatação total aqui e essa descida está muito devagar, mas ainda não tenho ali aquela caracterização da parada secundária da descida. Que seria justamente o quê? Quando eu tenho a apresentação, né? A altura da apresentação fetal, mantida no intervalo de uma hora. Eu tenho que pensar aqui quando eu tenho parada secundária de descida em DCP. E aí se eu tenho, por exemplo, uma DCP absoluta, eu vou sim indicar a cesárea, não tem como eu ter uma desproporção ali da bacia, né? Da parte óssea com relação ao feto, né? O tamanho fetal. Ou eu posso ter uma DCP relativa e aí eu vou pensar, por exemplo, ali em alguma deflexão dessa cabeça fetal e aí eu posso considerar até a realização de um fórceps. Essa ali é o partograma clássico da parada secundária de descida, né? Então eu tenho ali, vejam, a dilatação total com o feto se mantendo em uma hora de intervalo de toque com a mesma apresentação fetal. O parto tactóxico já é o contrário, é aquele parto muito rápido que tanto a dilatação quanto a descida e o nascimento ocorrem em um período menor do que quatro horas, tá? O que eu faço? Quando eu já identifico que esse parto está muito rápido, eu vou cuidar bastante dessa vitalidade fetal, né? Eu tenho um risco aumentado de fazer hemorragia pós-parto. As lacerações de trajeto, né, são muito mais frequentes, então eu tenho que tomar bastante cuidado, revisar esse canal de parto, fazer as estruturas necessárias se for preciso e lembrar que ele pode ser hiatrogênico, o parto tactóxico. Então, de repente, eu estou ali tocando a citocina nessa paciente, não estou avaliando adequadamente essa contração e ela faz ali uma taxistolia. Isso já caiu na prova do SUS de 2021, então fica atento. Esse ali, olha, olha que rápido, né? Já em pouco tempo, ali menos de quatro horas, atingiu a dilatação total, esse feto já desceu, nasceu, acabou. Então, toma bastante cuidado com essa situação aqui. Forceps, o que eu quero que vocês lembrem para a prova? Eu tenho o forceps de alívio materno e o forceps de rotação, aquele feto que está ali com uma variedade de posição, transversa, por exemplo, ou oblíqua. Eu posso ter o forceps de Simpson Brown, que eu vou usar basicamente para alívio materno, né? Ou até uma rotação máxima de 45 graus, aquelas variedades de posições oblíquas. Eu tenho o forceps de Killand, que ele sim, eu vou usar para rotação, naquelas variedades transversas e também posso usar para alívio materno. E tenho o forceps de Piper, que é aquele forceps ali do parto pélvico, para evitar ali, se estiver acontecendo, na verdade, a cabeça derradeira, eu uso o forceps de Piper. Quando que eu indico o forceps, né? Se eu tenho ali uma parada da descida num plano ali mais positivo, ali mais dois, mas preferencialmente mais três de DELI, né? Uma condição materna que contraindique o push, então é uma paciente com uma cardiopatia materna, né? Ela não pode entrar no mais austão materno, eu vou ali abreviar esse período expulsivo. Sofrimento fetal agudo, então esse feto está ali em mais dois, mais três, está sofrendo, desacelerando, é mais rápido eu fazer um forceps do que partir para uma cesárea. Ou então, se eu tenho uma distócia de rotação, né? Então, um occipito transverso, por exemplo, ou até um assincletismo. Isso já caiu nas provas de 2022 e 2023, então presta bastante atenção nisso. Com relação às complicações maternas e fetais do forceps, maternas, lacerações, hematomas, né? Hemorragias, posso ter incontinência urinária ali no médio e longo prazo, infecções da região ali genital, disfunções dos esfíncteres, isso é bem importante. Neonatais, posso ter ali tocotraumas, lacerações na pele, trauma na face, hematomas, fraturas, ficar bastante cuidadoso ali na hora de fazer o forceps. Fechamos, assistência ao parto é um tema, eu sei que é denso, né? Mas é importante, tá? Cai bastante na prova do SUS. Vamos partir para a nossa última questão. Então, eu estou com uma mulher ali de 18 anos de idade que iniciou as atividades sexuais com o namorado e ela quer um método contraceptivo. E aí, ela quer de preferência um anticoncepcional hormonal oral, tá? Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a escolha do método deve ser cuidadosa, né? Por quê, né? Então, vamos analisar cada alternativa para vocês entenderem? A alternativa A, o anticoncepcional oral combinado, aumenta o risco ali de acidente vascular cerebral em mulheres com enxaqueca com aura. Galera, perfeito, né? Sem dificuldade aqui, a gente sabe pelos critérios de elegibilidade da OMS que pacientes que têm enxaqueca com aura são consideradas categoria 4 para aqueles métodos que têm estrogênio, ou seja, métodos combinados têm estrogênio, né? Então, eu não posso prescrever contraindicação absoluta. Essa seria, então, a alternativa correta. Vamos ver as outras alternativas. Alternativa B, presença de antecedente de IAM em parente de primeiro grau contraindica o uso de anticoncepcional oral combinado. Galera, quando fala em história familiar, antecedente familiar, em geral, tá errado, tá? A gente não tem ali história familiar de doença cardiovascular contraindicando método com estrogênio, tá bom? Isso é quando o histórico é pessoal. Aí sim, se ela tiver um histórico de IAM anterior, eu vou considerar uma categoria 4. Dio de levonestrel, né? Nosso famoso ali, Mirena ou Cailina, é uma boa opção para o tratamento de sangramento vaginal inexplicável? Com certeza não. Eu tenho que entender primeiro da onde tá vindo esse sangramento, né? Classificar essa etiologia, eu posso estar diante de um câncer endometrial, de uma hiperplasia endometrial atípica, né? Ou até de um mioma submocoso que tá ali alterando a minha cavidade endometrial? Tenho que entender melhor antes de colocar qualquer Dio nessa paciente. Alternativa D, pílulas de estrogênio isolado para mulheres com hipertensão, ainda que controlada, estão contraindicadas. Tá? Primeiro, não tem pílula de estrogênio isolada, viajou na maionese, essa alternativa, com certeza é errada. Alternativa E, pílulas combinadas são contraindicadas para mulheres HIV positivas. Não, pessoal, HIV não contraindica o uso ali de pílulas de estrogênio com progesterona. O que a gente geralmente fala é que pacientes que tem ali uma leucopenia importante, ela tem ali uma imunodeficiência importante associada ao HIV. A gente vai evitar inserir o Dio, ele é considerado ali categoria 3 para quando eu vou iniciar esse método, mas não é necessário assim, eu retirar esse Dio se, por exemplo, ela colocou o Dio em algum momento e aí ela começou a ter um HIV ali com imunodeficiência, ali mais complicado, eu não posso retirar se ele já tiver lá, eu não preciso retirar se ele já tiver lá dentro. Então, só grava isso com relação ao HIV. Então, seguindo para o nosso terceiro e último tema, que é a contracepção, né? Queridinho dos ginecologistas, eu amo esse assunto. E no SUS São Paulo, a bancada ali do SUS gosta também. Então, vamos ali lembrar dos critérios de elegibilidade do OMS, isso é clássico, né? Categoria 1, posso prescrever sem problema nenhum, sem contraindicação. Categoria 2, os benefícios superam riscos, então, eu posso sim prescrever. Categoria 3, risco supera benefício e categoria 4, é contraindicado, tá? Então, lembrar, categoria 1 e 2, posso usar tranquilamente, 3 e 4, não vou utilizar. Lembrar do índice de PIR, que é justamente aquele índice que vai mostrar pra mim a eficácia desse método. Então, ele é calculado através de quanto falhou, né, o método, um determinado método, no intervalo de tempo de um ano, por 100 mulheres. Quanto menor o índice de PIR, melhor pra mim, é maior a eficácia, tá? Então, eu vou pensar numa paciente que usa método nenhum, não usa preservativo, não usa tabelinha, não usa nada. Esse índice de PIR é de 85, então, a cada 100 mulheres dentro de um ano tentando engravidar, 85 vão engravidar. Então, esse ali é o cálculo do índice de PIR, tá? Lembrando dessa tabelinha, tá? O que eu quero que vocês lembrem é que hoje o método anticoncepcional que tem ali a maior eficácia, que tem o índice de PIR mais baixo, é sim o Implanon, que é o implante subdérmico, ele tem ali uma taxa ali, uma taxa de falha, né, tanto teórica quanto de uso, porque é igual, vamos lembrar que é um implante, né, é uma LARC, é de 0,05, seguido ali para o nosso queridinho o DIU de Lévonogestrel, 0,2, então, tanto o Implanon quanto o DIU hormonal são os índices hoje de PIR mais baixos com maior eficácia. Lembrar, então, dos métodos de barreira, olha que absurdo esse índice de PIR, né, então, assim, a eficácia é muito baixa mesmo, tem que tomar bastante cuidado com essas orientações aqui. Quando eu vou pensar em métodos hormonais? Primeiro, lembrar dos métodos combinados, que vão ter ali estrogênio e progesterona na fórmula, quais são ali as apresentações, né, então, as pílulas combinadas, né, os métodos orais, os injetáveis mensais, ali, eu vou lembrar da mesigina, anéis vaginais, tá, lembra que anel vaginal, ele tem os dois hormônios, tá bom, estrogênio e progesterona, e os adesivos contraceptivos ali, nossos métodos transdérmicos, métodos com progesterona apenas, progestágenos isolados, tenho ali as pílulas orais, os implantes contraceptivos, e aí eu vou pensar no implanon, e o injetável trimestral, que é a medroxiprogesterona, a famosa ali, defoprovera. Como que vão atuar os métodos hormonais, então? Pela função ali do progestágeno, ele vai basicamente inibir o meu pico de LH, e com isso eu bloqueio ali, meu eixo, a paciente não ovula, não faz corpo lúteo, não faz progesterona, não faz ciclo endometrial, ela não menstrua. O progestágeno também tem uma ação, espessando esse meu mouco cervical, alterando ali a peristalse, a motilidade da minha tubulterina, e aí com isso eu tenho um efeito importante contraceptivo. O estrogênio basicamente vai ajudar principalmente na estabilização do meu endométrio, melhorando o padrão de sangramento ali, quando eu estou associado ali com a progesterona. Então lembrar que os métodos hormonais, eles são anovulatórios, eu vou bloquear o meu eixo hipotálamo, hipófise ovária. Contraindicações ao estrogênio, isso que eu quero que vocês guardem, tá? Estou aqui pincelando as principais, os principais assuntos dentro da contracepção para a prova do SUS. Então quais são as principais? Que eu não posso prescrever. Hipertensão arterial sistêmica descompensada, ou que tenha doença vascular. Quando eu tenho ali uma hipertensão controlada, é uma categoria 3. Então galera, se eu não tiver nenhuma outra opção, somente que eu vou prescrever pílula para paciente com hipertensão, concordam? Então bastante atenção aqui. Lembrar que o itinostradiol, ele ativa o sistema renina angiotensina e aldosterona, pode sim aumentar a minha pressão arterial. Então bastante cuidado com isso. Doença cardíaca isquêmica, então paciente com IAM ou até um AVC prévio, eu vou sim evitar, né? É categoria 4, é contraindicação absoluta. Paciente com enxaqueca, com migrânia, com aura, então ela vai referir para você pontos brilhantes, cintilantes, né? Não vou prescrever método com estrogênio. Paciente com alguma válvulopatia descompensada ou então antecedente de trombose ou até de TEP, seja atual ou prévio, tá? O itinostradiol, lembrar, ele vai aumentar ali os fatores de coagulação e vai reduzir a ação dos anticoagulantes naturais, promovendo ali uma resistência à proteína C ativada e com isso eu aumento o risco de tromboembolismo. Quando a paciente também tem vários fatores de risco cardiovascular, tá? Não vou prescrever estrogênio. Paciente tabagista, aí eu vou lembrar da idade, tá? Maior do que 35 anos com mais de 15 cigarros por dia, categoria 4. Mais de 35 anos com menos de 15 cigarros por dia, categoria 3. Ou seja, fumou ali, eu vou evitar usar ali o estrogênio, né? Paciente menos com 35 anos, aí sim, categoria 2. Então, paciente tabagista menor do que 35 anos, posso até considerar assim prescrever estrogênio, tá? Acima de 35 anos, categoria 3 ou 4, esquece. Câncer de mama atual, né? Então, categoria 4 ou prévio a mais de 5 anos é categoria 3 e isso independe dos receptores hormonais. Paciente com alterações hepáticas, né? Cirrose, adenoma hepatocelular, hepatoma, paciente amamentando com menos de 6 semanas pós-parto, eu não vou prescrever estrogênio porque eu posso alterar ali a minha produção de leite. E então, ou então aquelas pacientes com cirurgia de grande porte. Lembrar que diabetes também, né? Com complementimento, seja vascular, renal, na retina, né? Eu não vou prescrever ali o meu estrogênio, principalmente se ele tiver ali mais de 20 anos de duração. Alguma trombofilia conhecida ou até o diagnóstico do lúpus, especialmente quando tiver ali o ACA positivo ou desconhecido. Então, basicamente, quando que eu não uso estrogênio? Gestante, trombose ou tepe agudo, lúpus com diagnóstico de SAF, sangramento genital desconhecido, eu tenho que entender antes que está acontecendo, algum tipo de tumor no fígado, cirrose hepática descompensada, câncer de mama, seja atual ou prévio, ali há mais de 5 anos é categoria 3, uso de rancicina ou rifabutina e amamentação há menos de 6 semanas. Esse aqui são os principais que costumam aparecer na sua prova. sobre as LARC, para ir finalizando, DIU de cobre, DIU de levonogestrel, mirena ou cairina e o implante de etanogestrel, então o implanon. Esses são os 3 representantes dos LARC, que são aqueles métodos de longa duração reversíveis. Eles têm uma taxa de continuidade boa, de 87% em um ano, com uma eficácia excelente, em que a gente fala que a falha de uso é igual à falha teórica. Quando eu falo no implanon, eu vou lembrar que ele tem duração de 3 anos, ele age mais ali no meu LH, tá? E lembrar que, assim, um dos grandes problemas do implanon é justamente a irregularidade, eu posso ter vários escapes, sangramento irregular, isso acaba atrapalhando e algumas pacientes não têm uma adesão boa ao implanon por conta disso. Lembrar que ele bloqueia, assim, o eixo e a gente vai ter ali pelo menos 20% das pacientes, em média, entrando em amenorréia, elas param de menstruar. Lembrar que as contraindicações ao implante subdérmica é justamente aquelas que contraindicam os métodos apenas com estrogênios. Com relação ao diogilevonogestrel, vou lembrar do Mirena, ele tem ali a aprovação em bula hoje no Brasil para uso de 5 anos, também uso para sangramento uterino anormal, não só para contracepção, mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos o FDA já aprovou Mirena para o uso ali contraceptivo por até 8 anos, tá bom? Agora o Cailina é um pouco mais novo, tem uma dosagem menor de levonogestrel, tem ali também duração de 5 anos. Lembrar que ambos tem uma ação local, vai acontecer ali uma atrofia endometrial e a maioria das pacientes acabam sim entrando em amenorréia. Lembrando que praticamente não inibe o eixo, a taxa de inibição é menos do que 25% e a maior parte dos ciclos a paciente não vai ovular, tá bom? com relação a DIU de cobre, lembrar que geralmente vai ser classe 1 ou 2, né? Então é tranquilo a inserção do DIU de cobre, tem poucas contraindicações, quais seriam as contraindicações absolutas ao DIU de cobre ou até o DIU levonogestrel. gestação, paciente com ali um sangramento vaginal inexplicado, paciente com mola que mantém o HCG ali elevado ou algum tumor cervical ou endometrial que esteja em tratamento, alguma anomalia dessa anatomia uterina ou pacientes com doença inflamatória pélvica atual. Então nessas situações eu não vou prescrever ali, não vou fazer a inserção do meu DIU. Lembrar que quando eu falo lá no DIU Mirena, no DIU de levo no gestrel, eu vou pensar nas contraindicações classe 3 quando essa paciente tiver SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipide e classe 4 quando ela tiver ali um câncer de mama em tratamento. Pessoal, aula tranquilinha, super bacana do SUS, esses são os 3 focos que mais caem ali na prova do SUS, espero que vocês tenham aproveitado e curtido bastante, um beijo e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, no sentido de entregar alguns tópicos que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL